O meu aficionado de Cavani é um grande jogador dentro do campo e fora do campo. É uma grande pessoa também. E isso, isso é uma homenagem para ele. Desde pequeno comecei a dibujar, só ele. Ele é especial. Para mim é o melhor delanteiro da atualidade. E ele é uma grande pessoa também. E isso é um grande destaque para ele. Cabeça! 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 Agradeço! Agradeço! Apoio de Cavani empregado. Não, quando eles saíram e entraram, tentam pegar ele. Apoio de cavani. Agora, amanhã ele vai sair. Eu vou ficar sem ele. Um dia eu não falei com ele, eu adoro estar muito concentrado em cabane. É um momento muito feliz, estou muito feliz de conseguir falar com meu ídolo. Eu apenas agradeço a ele, eu disse que estava muito bonito e é muito gratificante esse sentimento. Sem dúvida nenhuma, é muito emocionante, ele para mim é um verdadeiro ídolo, é um jogador muito bom de minha época e é gratificante ver meu trabalho reconhecido por ele. Muito obrigado e espero que o sábado dê sorte a Uruguai e faça muitos gols sábado. Tchau. 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 Tchau.